Pessoal, o primeiro perrengue, o olho está entupido. Qual é isso? Qual é? Que loucura? Justo no dia da viagem, para apiorar a situação, como se já não bastasse todo o perrengue, né? Na viagem em si, eu não estou bem. É a porta mais bonitinha do corredor. Vai, vai, que eu estou ansiosa, estou ansiosa. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, seja bem-vindo à nossa volta sem rota, eu sou o Guilherme. Eu sou a Raíssa e nós estamos viajando pela Tailândia. Pela Tailândia, estamos agora em Bangkok, né? Bangkok, saindo do nosso hotel. Acordamos, acordamos fazem 18 minutos, pulamos da cama, já captamos os mochilos, já está tudo aqui. Raíssa também já está preparadinha, vira de lado, mora. Dormimos super pouco. Dormimos super pouco. E hoje temos que enfrentar o nosso primeiro deslocamento aqui na Ásia. Vamos para Chiang Mai, que é uma cidade bem ao norte de Bangkok. São 10 horas, né? De ônibus. 10 horas de ônibus. Já estamos com essa passagem comprada. Precisamos descobrir como chegar na rodoviária central de Bangkok, que não é perto do hotel. E aí de lá, descobrir como pegar esse ônibus que vai para Chiang Mai. E veremos como vai ser essa jornada. Estou com medo, confesso. Então partiu. Vamos lá fazer check-out, que é o mais importante por agora. Bom, check-out realizado com sucesso, muito rápido. Assim, rapidão. Muito rápido. Agora vamos partir para o ponto de ônibus, né? Aí gente, como que é a rua do nosso hotel? 7 horas da manhã. Cadê o povo? Cadê aquela falação, aquela barulheira? Cadê, amor? Aí sim. Que loucura diferente, né? Então, o nosso trajeto para poder ir para a rodoviária é o seguinte. A gente precisa andar 9 minutos agora até o ponto. Onde a gente vai pegar um ônibus de 1 hora e meia de viagem. Para chegar na rodoviária e pegar o outro ônibus de mais 10 horas. Nossa senhora. Ui, meu Deus. Já cansei só de ouvir. Vamos descobrir aqui onde é o pão de ônibus. Porque não é o mesmo pão de ônibus que a gente está acostumado. E ver se a gente compra alguma coisinha também para café da manhã, para poder levar. Gente, eu não sei se está dando para ver na câmera, mas no final da rua ali, olha o sol nascendo ali. Olha o tamanho do sol. Caraca, que incrível. E olha, essa galera aqui está virada, hein? Ué? Aqui é a Carlson Road, aquela rua muito doida. Mas vazia agora, senhora. Queria errar isso, queria errar isso. Ah, está aí, já está com a sacolinha dela, passamos o 7-Eleve, compramos um negocinho para comer. Mas vamos deixar... Estou morrendo, né? Estou morrendo? Caraca, está quente demais. Está calor, eu já estou todo melado. A gente andou, sei lá, 10 minutos ainda. Bora, tem que entrar nos bequinhos. Gente, o que é isso? É, esses becos da Carlson Road a gente não viu a noite não, hein? Pode atravessar, vamos embora. Já, já a gente chega do outro lado. Aí você desbravando os becos de Bangkok. Ainda bem que é de dia, imagina se fosse a noite passar nesses lugares. Chegamos do outro lado do beco. Estamos avistando civilização de novo. Pessoal, primeiro, o primeiro é perrengue. O olho está entupido. Eu estou aqui na porta, não dá para tirar a roxinha das costas, a raiza está aqui em cima. Está agotado. Não sei nem como é tipo assim, vai entrar aqui. E depois que a gente entrou, a cobradora veio aqui falar com a gente. E esse ônibus aqui é errado. Não é o ônibus certo. Pela primeira vez a gente pegou o ônibus errado aqui, mas na verdade o número do Google errou. O número do ônibus. O número do Google é esse aqui mesmo. Pera aí que eu tenho que descer agora, para o Google descer. A porta acabou de abrir. Fiquei de lado. Volta, volta. Sabe? Pode ir. Ah, não. Tem gente descendo. A gente tem que parar, descer o ônibus, para as pessoas poderem descer. E depois a gente... Vai, vai. Ah, bom, é isso. Não deu nem tempo de comer, vamos deixar para comer lá, não tem nem como. Daqui a pouco a gente atualiza. O ônibus não é fácil não, mas é gostoso. E gente, ninguém fala dentro do ônibus, é um silêncio absurdo. O ônibus rodar. A porta já aburiu. Vai, sobe, sobe. Se você não for rápido, você vai acabar ficando para trás. Ele não tem nenhum barulhinho, né? O cara do saco vai sair. A raiz é dar um sanduíche aqui no banco. Conseguiu um banco, sentou. Eu consegui tirar a mochila das costas também. Foi mais fácil, agora um pouco. Daqui a pouco, liberando um pouco mais aqui, a gente tira a mochila das costas da raiz também. Passar um tempinho. O ônibus deu aquela esvaziada boa. Já estamos aqui só aguardando, mas saiu da rota, né? Saiu da rota. É outro lugar que a gente está indo. Mas enfim, ela falou para a gente ir até a última parada deles. E aí depois trocar, né? Ela ficou falando que saiu da rota. Ela não quer tirar a mochila das costas. A bunda dela está sentada só na beiradinha do banco. Situação da mochileira, gente. Só tudo isso que não quer tirar a mochila das costas. Ela está deitada no banco. Ela estava sentada ali e saiu, né? Para não atrapalhar a moça. Mas aqui ela está tendo que deitar para conseguir encostar a mochila embaixo. Agora ficou bom, está deitada, né? O perrengue é que a gente vai ter que descer desse ônibus e pegar um outro ônibus. Mas vai dar certo. Descemos do primeiro ônibus. Chegou num ponto aqui que a moça falou que aqui é o ponto final. A gente ia ter que descer. Já estamos aqui, ó. A Raíssa sentou. Montada. Porque se vier o ônibus, não dá tempo de montar, né? Essa. Agora a gente tem que esperar um outro ônibus aqui. A gente está meio que na metade do caminho até a rodoviária. Vamos ver se ele não demora muito, né? Pegamos o ônibus ali, ó. Laranja que vai passar aqui agora. Era errado de novo, gente. De novo, gente. O Google Maps está muito louco aqui. A gente entrou, a moça pegou a cobradora, né? Falou que esse ônibus não ia para a gente que queria, não. Ela falou, desce. Você vai ter que atravessar a passarela inteira e ir para o outro lado. Ela nem cobrou. Nem cobrou. Eles nem cobraram. Foram super simpáticos e tal. Rindo da gente. Mas o Google Maps está trolando a gente aqui hoje. Hoje ele está trolando legal. Ele nunca dá erro. Mandou a gente para o ponto errado. Aí pegamos o ônibus errado. Descemos. Estava aguardando o segundo ônibus também no lugar errado. Pegamos o ônibus errado. Meu Deus do céu. Mas vamos lá. Agora eu acho que vai. Ó, pelo que a gente entendeu, tem que pegar aqueles ônibus lá. Tem que ficar lá naqueles pontos. Eu acho que agora vai. E aqui é uma cidade de 14 milhões de pessoas, gente. Então é muito grande. Muito ônibus. Muitos pontos de ônibus. Muito carro, moto. Então é meio confusinho mesmo. Olha essa rotatória aí. Olha que sinistro que é essa rotatória. Quantidade de carro passando. Meio complexo, mas vai dar tudo certo. E o importante de tudo é que a gente saiu do hotel com bastante antecedência. Porque a gente já previa esses acontecimentos. Nunca se sabe, né? Nunca se sabe. Dá bem. Se a gente tivesse saído em cima da hora, cara... É, a gente tava rascado. Ainda não, meu povo. Tamo subindo de novo a escadaria aqui. A gente tem que atravessar mais uma via. Ainda não é ali. A gente tava ali, mas chegou o ônibus 509 ali. Mas o cara falou que não é esse. Nossa senhora. Logo no dia que a gente tá cheio de peso nas costas, o Google Maps tá perdidinho. Mais perdido que a gente. O cara falou que é ali, ó. Lá agora, onde tá aqueles ônibus. Vamos lá, então. Qual é isso? Qual é que eu... Que loucura. O ônibus passou aqui, gente. Bem, vamos lá. Tá quase. Só que a gente não vai esperar. O ônibus não espera. É esse aqui, ó. Pera aí, moço. Sai não. Vem. Moxi. É esse. Agora é esse. O guarda aqui já falou. Tá certo. Ai, meu Deus. Que loucura. Meu Deus. Meu Deus do céu. Agora a gente tá no ônibus perto, eu acho. Por quê? Pelo menos tem ar-condicionado. Terceiro ônibus. Quarta parada de ônibus. Vamos passar elas. Vindo desse. Agora a gente vai fazer exercício, hein. Hora do café da manhã. Só que a gente não sabe se pode comer dentro do ônibus. Nunca vi nem comer dentro do ônibus. Será que pode comer no ônibus? Não sei. A gente comprou no 7-Level. Não enche. Mais um transporte da viagem, gente. Ó, tá uma loucura isso aqui. O ônibus trouxe a gente até aqui, ó. Isso daqui é um terminal de ônibus. Dos ônibus de linha. Mas tem um outro lugar que é dos ônibus de viagem. Cara, eu não tô acreditando nisso. A pé. Tá dando 50 minutos. Porque tem que passar por vários viadutos pra chegar lá. A gente teve que negociar aqui com o Tuk Tuk. Porque o táxi tava 200. Nossa, é uma confusão. Porque naquele lugar ali não tem turista. Não, é só morador. E a gente chegou, veio todo mundo pra cima da gente. Pra onde você vai, não sei o que. Esse cara querendo um, porque a gente fosse de moto. O povo queria levar a gente de moto. Não, não. Ó. Aí negociamos com o Tuk Tuk. 140 bar. 140 bar. 20 reais. Mas é isso. Vamos lá, vamos ver se agora a gente chega. Ah, tá muito difícil chegar. Meu Deus do céu. Olha aqui. Ó a cidade, ó a cidade. Agora sim, chegamos. Meu Deus, gente. A gente saiu do hotel 7 horas da manhã. Que horas são agora? São 8h50. 1h50. Cara, pegamos dois ônibus errados. E o terceiro ônibus errado pelo visto também, né? Porque o Google tava falando. E a gente ia chegar aqui. Chegamos em outro lugar e tivemos que pegar um Tuk Tuk. Não, não é possível, né? Bom, agora aqui tá com carinha de rodoviária mesmo, ó. Agora o problema todo é o seguinte. Tá tudo na língua deles aqui, ó. A gente precisa localizar a nossa empresa. Mas olha aqui, ó. Tá escrito pelo menos o nome da cidade aqui, Chiang Mai. Agora a gente vai entrar aqui e vamos ver. Começar a pedir informação. Estamos chegando. Eu só vou relaxar na hora que eu entrar no ônibus. Enquanto isso, é só desafios. E agora? E agora? Pra onde a gente vai? Ali, informação. Ah, informação. O que o pessoal fala assim, ó. Chega lá e olha a TV. Aí você vai enviar a TV. Vamos ver a TV. Aí. Aí você olha a TV. Só sei o 2, ó. Oh, meu Deus. Você está indo fora e você vai ter o número 24. 24. Obrigada. Entendeu tudo? Só o 24. Não, ele falou. Go outside. Não, 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 não. 24. Ó, ele pediu pra gente ir fora e ir na 24. Eu achei que fosse plataforma 24, mas não é. É cabine 24. Então, ó. Cabine 21, 22, 23. Cabine 24. Ah, legal. Até agora tá tranquilo. A gente comprou nessa passagem ainda lá na Itália, né? Que a gente programou já dois meses de viagem. E aí é dessa daqui, ó. Nossa companhia. É, companhia não. Nesse site. Twelve Go. Um, dois Go. É, e eles vendem coisas assim na Ásia toda. Você coloca igual a compra de passagem no Brasil também. Você coloca o destino, a data e vai aparecer. Aí aqui, ó. É a operadora, que é a companhia do ônibus. Na Conchayé. Aí ele falou 24, tá certinho ali, ó. Na Conchayé. É. Agora, não sei. Só a gente se informar aí, né? Mostrar. Onde que tem que ficar. É, porque eu escutei, eu entendi ele falando. Mas a nossa passagem é só 10 e 15. Eu entendi ele falando. Ticket, Ticket 24. Ele deve estar achando que era pra comprar. Ou talvez tem que trocar o ticket aqui. É. Vamos ver. Bye. Sorridente aí. O pessoal aqui trabalha muito feliz, né? É muito legal, ó lá. Eles acham engraçada a câmera. É. Mas eles são muito bonzinhos, cara. 10 e 15, certinho. Dia 23 do 1. Olha lá, ele tá escaneando. Tá tirando uma foto. Olha aqui. Moderninho, ó. É. Aqui, gente, ó. É dia 23 do 1 de 2.567. Isso é muito doido. Muito louco isso, né? Aqui, ó. 23 do 1 de 2.567. A gente tá no futuro, Rays. Agora a gente vai entrar novamente aqui. Ele falou que a nossa plataforma é a 15 e a 17. Tem que chegar na plataforma 20 minutos antes. O nosso ônibus é 10 e 15. Então, quando for 5 para as 10, a gente vai para a plataforma. Você quer ir lá fora para ver as plataformas? Para olhar? É, eu já sabia onde é, né? Ele falou 15... 15 e 17. 15 e 17. Gente, eu tava falando com a Raíssa. A gente chegou na conclusão. Todo transporte, todo dia que a gente for fazer mudança de lugar, né, Raíssa? Sair com muita antecedência. A gente saiu do hotel às 7 horas da manhã. A quantidade de coisa errada que deu hoje. Ainda bem que a gente saiu cedo, senão a gente teria perdido. Ali, ó. Olha lá. 1 e 13, tá vendo? Ah, 12, 13, 14. Ah, então é ali. É ali. É ali do outro lado. Aqui, daquele lado ali é par. Do lado de lá é íntimo. Então, ele falou pelo menos 20 minutos antes. Tá, mas vou ficar no continuo. Pronto. E, ó. Ficou bem organizado aqui. Porto adicionado. Tem televisão. Pra tudo quanto é lado. Os horários. Os horários. Muito legal. Tranquilaço. Agora é só aguardar mesmo. Bom, justo no dia da viagem, pra apiorar a situação, como se já não bastasse todo o perrengue, né, da viagem em si, eu não tô bem. Ai, meu Deus do céu. Ai, agora chegou a minha vez, né. E aí, assim, eu fui ontem à noite no banheiro, vi que tava diferente. E aí, agora, hoje de manhã também, agora eu tava com muita dor de barriga e tal. Ai, fui no banheiro, cheguei lá, não tinha papel higiênico, né. A sorte é que a gente trouxe lá da Itália, das últimas vezes que eu comprei papel higiênico, todos eles no miolinho, ao invés de ter o rolinho que a gente tá acostumado, ele vem preenchido com esse papel higiênico aqui, ó. É, muito pequenininho. Nossa, vamos levar, porque às vezes nem toda R.B.N.B. tem, né, às vezes acaba e tal. Então, vamos levar todos esses pequenininhos. A gente trouxe, deve ter uns 12 desse pequenininho aqui. Aí, assorre esse cara, porque eu fui no banheiro e não tinha papel higiênico. É muito comum os banheiros públicos aqui não ter papel higiênico. É, eu não tinha me tocado nisso. E voltamos aqui, então, abrimos a mochila, pegamos, peguei papel higiênico e voltei lá no banheiro, né. Tá, aí eu fui no 7-Eleven pra comprar uns lanchinhos pra gente levar. Comprou um monte de coisa, né. Aqui na rodoviária tem dois 7-Eleven, tem um mercado, tem Dunk Donuts, tem várias coisinhas de comer aqui. Aí, eu comprei esses lanchinhos, comprei uma água grande. Aí, eu falei assim, ah, vamos ver se não tem aqui, né. Porque da última vez que eu tentei comprar remédio pro Gui na 7-Eleven, não tinha. Eu falei assim, ah, vou perguntar de novo. Aí, perguntei. Aí, a moça me deu quatro opções lá. Eu falei assim, o melhor. O melhor, pelo amor de Deus. Eu preciso viajar, não dá pra ficar. Não vai ter banho. Acho que não tem meio ano no ônibus, né. Aí, ela me deu esse daqui, ó. Vamos ver se é melhor. Fica a dica aí. Depois a gente fala se vai melhorar ou não. Quem merece, cara. Justo hoje. Bom, já viemos aqui pra plataforma. Já tem dois ônibus aqui, ó. Dezessete e quinze. Só que falaram que não é nenhum desses dois. Agora são dez horas da manhã. Talvez esse aqui seja de dez horas e vai chegar algum outro. Espero que seja isso que a gente tenha entendido. Porque senão o ônibus vai embora e vai sem a gente. Mas eu acho que não deve ser nosso mesmo, não. Bom, chegou o nosso ônibus. Ó, o moço tá colocando ali a identificação nas bagagens. E é isso? Tá com carro. Onde você vê a poltrona aqui? Um C. Um C? Um C. Olha só, gente. Que poltrona gigante. Parece uma primeira classe de avião. Tem até comissária de bordo aqui, ó. Bonitinha. Bonitinha a roupinha dela, né. É confortável a poltrona? Muito. Muito? Tem óculos entreterno. Tem coisa com a perna elétrica, olha. E que? Parece avião. Tem até televisão no carro. Olha, é toda elétrica. Tem TV aqui que a Raiz estava falando. Ó, igualzinho avião, gente. Ó, uma TV grande aqui de cima. Mas dá pra viajar tranquilo, hein? Não, isso. Mesinha aqui, ó. Ah, eu vou dormir a viagem inteira. Eu também. Depois de tanto terrenho, finalmente. Então, estamos bem. Estamos no ônibus. Agora nós temos dez horas de viagem, gente. É bem longe. É bastante tempo. Eu não sei quantas paradas nós vamos fazer no caminho. Não sei se tem banheiro. Eu acho que nem tem banheiro. Eu acho que não é banheira que a portinha lá atrás, não. Mas eu vou tampar pra mão, você precisa saber. Mas de qualquer forma, a gente tem vários paradas. Tem banheira. É. Paradinhas. Como não vai? Ai, meu Deus do céu. Vai dar certo. Gente, tem água no ônibus. Meu Deus, gente. Que ônibus chique. Ela deu aguinha. E a minha poltrona tá fazendo massagem nas minhas costas. Olha, gente. Inacreditável. Mas essa poltrona, ela faz massagem. Ó, tem o botãozinho aqui, ó. De on e off. Aí o on começa a massagem. Tem controle aqui pra trás, pro assento, pro encosto. Pra ele deitar ou levantar. Tem esse outro controle aqui, que é pra essa parte aqui da perna. Pra levantar ou descer. Isso que é a primeira classe, hein? De ônibus. No Brasil, eu nunca peguei ônibus assim, não, cara. Com massagem nas costas, hein? Caramba. Muito bom, hein? Delícia. E ó, a título de informação pra vocês. Esse ônibus foi R$ 135,00 por pessoa. R$ 920,00. R$ 974,00. R$ 974,00 por pessoa. Que hoje, na conversão atual, tá dando R$ 135,00 por pessoa. E eu tô indo fazendo massagem nas costas. Não, gente, para aqui. Eu tô chocada. Tô tocando música brasileira, cara. Tô tocando suquinho brasileiro, gente. Olha que delícia. E ó. E ainda teve o suquinho também. Agora recebemos suquinho. Nossa, tô aqui com umas correções. Cuida, gente. Segura aqui o suquinho. Pega um desse. Desse do meio. Batatinha. Ah, esse é pimenta. Gente, não para de jogar coisa aqui pra gente beber e comer. Tô adorando esse ônibus. E aí, doutor? Vou fazer uma massagem. Que saco. Tá muito bom. Caramba. Olha quem acordou. Ela tava igual uma múmia. E ela ainda deu mau jeito no ombro, né, amor? Levantando a mochila. Deu mau jeito. Tá doendo. Muito, 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 muito. Chegar lá, a gente vai na farmácia, vê se a gente compra aquele adesivo que cola. Ó, atualizações sobre o ônibus. Tem banheiro aqui. É. Graças a Deus, que eu já tive que usar o banheiro. E até agora ele não parou, né? A gente já tava viajando. Tá batando. Um caminhão aqui. E aí, já tá. A gente saiu de lá às 10h20, agora já são duas horas da tarde. Eu acho que talvez não parem, porque tem serviço completo. Não tem comida, gente. Olha aqui. Chegou uma marmitinha com arroz, franguinho. Eu não sei se eu sou como, eu tô com medo de comer. Ganhamos dois biscoitos. A pior coisa que eu já fiz na vida, eu fui ter ido no banheiro. É fogo, é difícil. Mas não dá pra segurar. Mas você precisa comer um pouquinho também. É, o remédio deu uma ajudada assim, mas nesse tempo todo de viagem eu tive que ir no banheiro uma vez. Foi difícil. Mas pelo menos tem banheiro. Imagina se não tivesse, eu tava ferrado. Mas eu tô com medo de comer. Agora eu não sei se eu como. Não sei, não faço. Mas tô mostrando aqui pra vocês. Tá bonitinho. Não é muito não. É um pouquinho de frango, um pouquinho de arroz. Mas quer pra um galho. Ah, isso não comeu. Tô com medo. Aliado, eu tô com medo do meu. Eu gostei. Tem o que fazer? Não, não vou comer ou arriscar não. Você não foi no banheiro de ônibus? Eu já. Vamos pra ver. Mexe muito. Foi muito difícil. Eu tô traumatizado. Tadinha. Recebemos aqui alguns biscoitinhos, alguns mimos aqui do ônibus. Inclusive veio também, agora um todinho. É um leite de soja. É um leite de soja com chocolate, né? Com chocolate? Eu acredito que sim. Acho que não. Não, é só o leite, será? Não sei. Olha os biscoitos que diferente, gente. Será que é apimentado? Será? Será? Olha o desenho, gente. Olha o frango pegando fogo. Olha isso daqui. Que estranho. É um negócio muito fininho. Mas também é apimentado, ó. Hot e spice. Mas é pra comer coisa apimentada com leite? Não sei. Toda hora ela traz mais biscoito pra gente. Isso aí também tem maior cara de ser apimentado. Isso daqui também. Não sei. E esse daqui, a gente já comeu um. Esse é muito bom. É muito bom esse doce. Ele parece um... Aqueles de um waffle, só que é de manteiga o recheio. É o waffle e o ovo. Aí, sei lá. É, mas é igualzinho esses biscoitos de oito que a gente tem no Brasil. Só que o recheio dele é sabor manteiga. Então é um doce com salgado. Nossa, é muito bom isso daqui. Vamos experimentar um desses aí. Abre aí pra gente ver. Que medo. Vamos começar desse aqui que parece ser o menos apimentado. Nossa, ainda bem a garrafa d'água tá aqui do ladinho. Ela já tá preparada. Não, não desce. Acho que é apimentado também pela cor. Olha a cor. Nossa, tá brilhando. Ai, minha dor de manteiga. É, filha. Tá bom? É apimentado? Apimentado e doce. Ué? Não, biscoito doce e apimentado, gente. Hum, muito gostosinho. Muito gostosinho. Bom? Tô lá. Esse aqui é muito estranho. Não é esse problema. Vamos experimentar esse outro aqui agora, gente. Esse aqui tá... Nossa, que bonitinho. É um pedaço de frango. Que bonitinho, gente. É uma miniatura de frango. É uma coxinha de frango. Hum, cheio de frango, hein? Hum, hum, hum. Vai primeiro. Não. Tá bom. Tô com medo de ser muito apimentado. Eu encostei a língua já. É muito apimentado. Ai, que estranho. Nossa, você é muito apimentado. Que rabo. Nossa, você soltou um bapho apimentado na minha cara aqui. Jesus amado. É muito apimentado desse jeito? É, que sinistro, cara. É muito apimentado. Não, eu não quero, não. Depois dessa cara... Ué, então a pessoa tá engasgada. Você quer que eu coma, por quê? Você vai comer mesmo. Por quê? O cheiro é ruimzão, né? Nossa senhora. Calma, mentira. Não, calma. Tem que sentir o gosto primeiro. Não vai bebendo água já, não. Não, não, não. Mastiga. Não é tão ruim. É estranho. É estranho. Mas não é tão ruim, não. Mas é muito apimentado. Você vai sentir a pimenta em 3, 2, 1. Nossa, é muito ruim. E a pimenta? Tardeno já? Tardeno. Minha língua tardena até agora. Vai bem apimentado. Você pegou dois desse, senhor. Mas o cheiro é muito ruim. Eu vou pedir pra mulher trocar pra mim. Provado. Nossa senhora. Esse é estranho, hein? Nossa. Ele não é só hot. Ele é hot e spice. Porque não basta ser só hot ou só spice. Que significou a mesma coisa. Tem que ser hot e spice. Cheiro ruim. Nossa, que cheiro de um peixe. Sai. Sério? Não. Biscoito de peixe não rola. Não rola. É muito ruim, gente. Parece que é um peixe curul. Deixa eu ver como é que é. Deve ser pele de peixe, hein? Deixa eu ver. É um troço inteiro, assim? É. Nossa, eu tô me sentindo naquele programa No Limite. Será? Não fica, né? Você não vai dar o No Limite. Aí, vai. Poxa. Esse, não sei se eu vou ter coragem. Não tô de cuspir. Você quer cuspir? Não, tá muito ruim. Cuspir aqui. Continue pra chegar. Tô horrível. Ainda bem que foi você, cara. Agora é sua vez. Não. Você fez isso comigo agora há pouco. Por que que eu sou? Pera que eu acolho. Tem que eu usar. Tá vendo, gente? Ela não é companheira. Eu fui companheiro dela. Ela não é minha companheira. Eu vou pro próximo. Só que você sabe que isso é bom. Nossa. Qual que é o gosto disso? É o gosto do cheiro? É o gosto do cheiro. É como se ele estivesse mastigando a pele de peixe. Como que eles comem vocês? Agora isso aí que tá provado. É isso que tá provado. Vamos continuar comendo isso aí até acabar. E depois a gente come o doce. E aí, meu amor? Tô chegando, hein? Graças a Deus. Quase 10 horas depois. E o ônibus não para, né? O ônibus não parou, nem rodeou. Não teve nenhuma paradinha, né, gente? Nem pra esticar a perna. Não. E depois dos últimos biscoitinhos, ela não deu mais nada. Foi só a gente lutear. Ainda bem que a gente trouxe um lanchinho. Também tá muito frio. Amor é muito. Então, tá 14 graus aqui dentro. São 19, 10 e aqui aparece a temperatura. Tá 14 graus aqui dentro. Muito, muito frio. É muito frio. Mas pelo menos tem coberta. Se não tivesse, a gente tá ferrado. É. Bom, enfim. Vamos começar a organizar as mochilas aqui. Ela já abriu, ela já abriu todas as coisas. A gente vira as mochilas. Pra já avisar o pessoal que tá chegando. Ali é uma 14 e tal. E quando a gente chegar lá, a gente tem que pegar um táxi, né? Transporte público é 3 horas pra chegar no Airbnb. E táxi é 15 minutos. Não tem muito transporte público, pelo visto, aqui em Xanguimai. Então, eu discutei uma pesquisada. E é bem, bem complexo, bem difícil. Então, vai ter que ser táxi, tuk-tuk, breve. É. É. Vamos ver, vamos entender lá como funciona. Enfim, chegamos, hein, meu amor? Chegamos, ó. Essa aqui é rodoviária. Rodoviária aqui de Xanguimai. É pequenininho. Rodoviária que a gente chegou, né? Não sei se essa é a principal de todas. É. Agora são 7h28 da noite. E saímos do hotel 7h da manhã. Então, foram aí um total de 12 horas. E ainda não chegamos no nosso... É, não chegamos ainda no... Airbnb. Deixa eu ligar a luz. Ainda não chegamos no Airbnb. Agora, a gente saiu aqui. Não sei se é certo onde a gente vai. A gente vai pedir um Grab pela primeira vez, gente. Que é tipo um Uber deles aqui. Porque realmente o transporte público aqui é muito ruim. Tá bom pedir aqui do 7h11 mesmo. Ó, a gente veio pra esse 7h11 do lado da rodoviária. E pedimos um Grab. Chegou em dois minutos. Muito simples. Oi. Primeira vez que eu vou andar no carro. Aqui na Tailândia. O motorista do lado direito, né? Bom, deu certo. Bem simples, né? Super simples. Como se fosse um Uber mesmo, né? Bem tranquilo. Bem Uber. Chegou muito rápido. E barato. 15 minutos. Deu 111. Ah. Vai dar 15 reais. 14 reais, mais ou menos. Acabamos de chegar aqui no nosso prédio. Aí aqui tem as instruções do AirBnB. Pra gente poder pegar a chave, né? Então, ó. Aqui é a recepção. E aí aqui tem umas caixinhas de correio. Vem tudo explicadinho no AirBnB. Com foto e tudo mais. Eles pedem pra gente vir na caixa 210. Pegar essa caixinha aqui. Aí tem que colocar a senha. Colocar a senha que é o meu. Aí foi. É um cartão, né? Cartão e chaves. Cartão acho que é pra entrar. No prédio. É. Tem que achar os apartamentos. E é o apartamento 210, é isso? É. 210 no segundo andar. Tá. Tá bom. Aí tem elevador, que a Lu falou. Tem elevador também? Você quer que eu coloque a mochila que eu vou levar? Eu tô com muita dor no ombro, galera. Dei mau jeito bonito no meu ombro. Acho que o cartão é aqui, na verdade. Ah, é verdade. Vamos conhecer junto com vocês. Vamos ver como é que vai ser esse Airbnb. Pelas fotos, parece ser bem bonitinho. Aqui a gente passou bem do ladinho, numa rua principal, que tem aqui a 100 metros do apartamento. Gente, tem tanto lugar legal, shopping, restaurantes, lugar mais chiquezinho, lugar mais simples. Parece ser bem bonitinho essa região aqui, bem legal. Assim, na verdade, eu não vi nada muito simples não, só vi coisa bem bonitinha. Coisa mais arrumadinha, diferente daquela região que a gente tava em Bangal. A gente sempre ficou ansiosa pra ver o apartamento, medo de ser ruim. A gente tinha a opção de ficar em hotel, mas a gente acabou preferindo o Airbnb, porque aqui são praticamente duas semanas, então é bastante tempo pra ficar em hotel. A gente queria ter uma cozinha, ter um pouco mais de estrutura, né, amor? Sim, mas não tem fogão. Não tem fogão. Como sempre, os apartamentos aqui... A gente ia comprar um fogareiro, né? É. Não tem como, a gente não tem espaço pra um fogareiro. Ah, tem que descer, tem que descer aqui, ó. O Guto viajava com a informação, né? O número do apartamento é o quanto mesmo? 210? É pra lá. 210 e oito. 213, 212, é pra cá. É a porta mais bonitinha do corredor. É essa aqui, gente, né? É. Vai, vai, que eu tô ansiosa, tô ansiosa. Já vou até tirar o tênis. Tira o tênis pra não se enxergar. Bonitinho, né, Andressi? Ó, a cozinha, máquinas de lavar, gente. Eu já usei praticamente todas as minhas roupas. Tudo eu preciso lavar. Praticamente tudo. É, tem uma geladeira aqui, ó. Geladeira. Tava ligada já, tô geladinha. Uma mesa. Ai, que bonitinho. Tem sofá, ó, sofazinho. TV, smart. Ó, TV. Tem que mexer pra virar pra mesa. Ai, que legal, gente. Super espaçoso. Muito bonitinho. E o quarto. Ah, que fofo. Como é que eu sinto? Gente, aê. Ah, bem legal. Nossa, top, topzera. Ó, secador de cabelo. Olha. E aí, por quê? Tem uma vista? Vista pra onde, será? Vista pro vizinho. Deixa eu ver. Não temos vista. É, vista não tem, não. Mas não precisa de vista. Nem aí pra vista. Ó, mesinha pra trabalhar. Olha que legal, amor. É. Será que tem tomada aqui? Tem ali, ó. Bem legal. Ó, o guarda-roupa bonitinho. Nossa, muito bom. Ó, guarda-roupão, cara. Tem até tábua de passar roupa, amor. Deixa eu ver a cama, deixa eu ver a cama. Ih, é dura. Ah, mas pelo menos não dá pra sentir mola. Mas é dura, amor. É dura? É. A do hotel que a gente tava em Bangkok, dava pra sentir todas as molas. Acho que era colchão velho, sabe? De mola. Mas assim, a gente dormia porque tava cansado, né? Essa é dura, mas pelo menos parece ser boa. O condicionado é no quarto, ó. Aí aqui na sala não tem. É tipo assim, ligo do quarto, deixa a porta aberta aqui pra beijar o... Ah, a gente não viu o banheiro, né? Já reparou que aqui não é tão quente quanto Bangkok? É, aqui é mais bom. Não tá tão quente. Ó, banheiro. Nossa, que lindo o banheiro. Acho que a luz é fora. Bonito o piso, ó. Nossa, é diferente. Achei bem bonitinha. Não tem muito espaço pra colocar necessário aqui, ó. Oi. Nossa, que cara de acabado. Aqui o box. Só que... Ah, tem um bom caimento pra lá, mas tem que tomar cuidado pra água não vazar aqui, ó. Que não fecha, né? Não, mas acho que não deve vazar, não. Box legalzinho. Um lugar pra colocar as coisinhas ali, inclusive tem, ó. Chapulgas, um ador e sabonete. Privado. Olha aí, privado, que bonito. É, legal o cortamento, viu? Muito bacana. Bem legal, bem legal. Bom, por enquanto isso tá aprovado. Só a coisa toda tá caindo ali. Ixi, né? Você vai querer arrumar, né? Não, é. Tentar arrumar aqui, mas é bom tirar uma foto pra mostrar que já tava assim, tá? Quando a gente chegou. E essa máquina aqui, ela vai seca? Deve ser, né? Provavelmente. Tá, deixa eu ver se o sofá é bom. Nossa, quanto tempo que eu não tenho um sofá, cara. Quanto tempo. Quer dizer, a gente teve no Airbnb da Itália, né? Mas ficou por dois dias. Agora a gente vai ficar aqui uns 15 dias, né? É. Ai, que delícia. Ai, tô cansado. Ai, gostoso. E a dor de barriga? Passou a dor de barriga? Não, eu tenho preciso no banheiro de novo. Nosso apartamentinho para os próximos 15 dias. 21 dias. 20 dias? 15 dias? A gente nem sabe. Mas acho que uns 15 dias. Enfim. Ó, saímos aqui do Airbnb. É esse prédio aqui. Amanhã eu mostro de dia para vocês. Nossa, gente. Olha a lua ali iluminando para caramba o céu. É esse prédio aqui numa rua super... Super calma. Calma. Não tem um barulho aqui. No meio do contrário da rua que a gente estava lá, né? Em Bangkok. Mas o bom é que eu estava com medo de ser muito longe de restaurantes e tal, mas quando a gente estava vindo de dentro do táxi a gente já viu. Porque tem bastante coisa aqui perto, então está tranquilo. Tem um shopping lindo, lindo. Talvez a gente vá lá amanhã e a gente mostre para vocês. Que fica 10 minutos só daqui andando. Então 10 minutinhos a gente já chega nesse shopping que é o principal daqui. Aquela região toda do shopping tem vários restaurantes legais. Enfim, estamos bem localizados, eu acho. Nossa, que casinha nos próximos 15 dias. E eu preciso falar o preço. É, a Raíssa está vendo ali o preço que a gente pagou para passar para vocês, porque a gente não lembra de cabeça. Olha que lugar bonitinho que tem aqui já, logo aqui. Será que é um hotel? Tem até um... Como que chama isso aqui? Moinho. Moinho. Olha que bonitinho. Que vibe. E a rua que a Raíssa comentou é que, ó, só ir ali no final, virar para a direita e já é a rua que a gente tem shoppings, restaurantes, etc. Olha a entrada desse lugar. Moinho está ali, ó. Olha que bonito. É um spa. Nossa, que top, hein? Nossa, lindo dó. Muito legal. E, ó, o preço desse Airbnb é praticamente a mesma coisa que a gente pagou em Bangkok. Sim. O carro aí... Ai, não, não, não. Se os russos não tem calçada para andar. Não tem calçada. É... 108 reais. 108 reais. Lá a gente estava pagando 111. 111. É até mais barato. A gente está buscando, gente, gastar com hotéis, Airbnb, essas coisas, com, falo isso, hospedagem, em torno de 100 reais. A gente vai tentar manter a média em 100 reais. Alguns a gente vai pegar um pouco acima de 100 reais e outros a gente vai pegar, sei lá, 90, né? Mas a média a gente vai tentar deixar em 100 reais. Ó, logo que a gente chega aqui na esquina a gente já consegue ver, ó. Tem um café ali. Olha que lugar bonito ali na frente. É tudo iluminadinho. E pra cá, se a gente virar para a direita, tem vários restaurantes aqui para baixo. O shopping é logo ali embaixo. Estão bem localizados também, viu? Estão bem localizados. Nossa, muito bem localizados. Não sabia que era essa rua aqui, já era assim, entendeu? Eu achei que era só lá mais perto do shopping que ia ter restaurante e tal. Mas, ó, tem o Subway. É, o Subway aqui do outro lado da rua. Tem um restaurante aqui também, ó, com pratos tailandeses. Ali atrás tem um KFC. Tem um KFC lá. Tem um 7-Eleven. 7-Eleven pertinho. Tem um McDonald's também logo ali na frente, que a gente viu quando a gente passou na frente. E, ó, vou te falar que hoje estava afim de comer comida tailandesa, não, hein? Ou McDonald's? Sei. Ó, tem barraquinha de rua ali também, ó. Comidinha de rua. Comidinha de rua. Mas hoje não, hoje não. Aí você precisa se recuperar. Agora é ela que tem que se recuperar. Ó, logo aqui na esquina também tem um restaurante bonitinho. Olha que restaurante bonitinho. Parece que é de salada. Salad's Concept. Olha que legal. Bem bacana. Ó, bastante sucos. Ó, vitaminas. Ó, vitamina. Sabe quem é açaí? Olha isso daqui. Um monte de camada. Legal. 175. Que caro. Caro, né? Ó, 139. Um American Fried Rice. Uma outra informação que vocês podem estar se perguntando. Ó, massa sempre cara. 215. Tudo que não é comida tailandesa. É caro, né? É caro. Uma coisa que a gente organizou, né amor? Nosso budget pra comida é 240 bar por dia. Não. Por refeição. Por refeição. 240 bar por refeição. 120 bar por pessoa por refeição. Isso. Que vai dar em torno de 60 reais por dia, por pessoa. Isso. Tá, então é isso. Por isso que a gente... Em média, né? Tem dia que vai mais, tem dia que vai menos. Tem dia que vai mais. Tem hora que a gente gasta uns 600 bar na conta. É, numa refeição. Mas a gente tem... No geral, tem dado 1.800 bar por dia. Tá. Bom, estamos chegando mais próximo aqui da região que a gente viu um shopping. Nossa, olha que bonito. Decoração na árvore até lá embaixo. Bem bonito, né? A gente tá achando aqui muito mais bonitinho, muito mais organizado, né amor? Que Bangkok. É óbvio também que é uma cidade bem diferente do Bangkok, né? Menor. Então dá pra controlar um pouco melhor a situação. Mas assim, você vê a rua também. Olha que bonitinho. Você vê o trânsito, a rua, tudo muito mais calmo. Por exemplo, eu não vi passando um monte de moto pra lá e pra cá igual uma doida. Desde que a hora que a gente tá andando. Olha só esse restaurante aqui, ó. Só tem lugar bonito assim, cara. Só tem lugar bonito. E olha que legal a decoração ali em terra. Tem palha. Olha lá os lustros. Bem bonito aqui, ó. É óbvio que também tem a parte ali da feirinha de rua, né? Aliás, tem coisa aqui pra dentro também. Tipo um mall. Sério, muito legal mesmo. Legal. Muito arrumadinho assim. Tudo aqui é muito arrumadinho, sabe? Lá era bem misturado assim naquela rua que a gente tava, né? Coisas muito rotezeira, coisas muito simples e alguns restaurantes bonitos também, como vocês viram. Mas aqui é tudo mais arrumadinho. Dá a impressão de ser mais frio, mais organizado, mais calmo, menos barulho, menos pessoas. E calçada. Aqui, na principal, pelo menos tem calçada. Tudo organizadinho as calçadas. Vamos entrar aqui pra ver o que tem aqui dentro. Parece que tá rolando até uma música aqui dentro. Acho que é algum tipo de mall. Ó, a entrada aqui, ó. Toda verdinha. One Market que chama aqui. Bonitinho. Ó, aqui também tem restaurante. Nossa, que climinha gostoso. Nossa, e falando em clima, o clima aqui tá muito bom. Tá fresquinho até. É, não tá calor não. Vamos ver amanhã, né? Durante o dia, né? É. E olha esse corredor aqui. Tudo decorado. Bonito. Muito bonito. Mas pra cá eu acho que é mais loja, hein? A gente tá precisando comer. Voltamos aqui pra rua principal. O shoppezinho lá, pelo menos na parte que a gente tava, parecia que era só lojinha. A gente precisa achar um restaurante pra comer. Não sabemos o quê. Estamos chegando no shopping. O shopping é logo aqui na frente. Vou mostrar pra vocês. Nossa, é muito pertinho, né? Uhum. Lá da nossa casa. Da nossa casa. Agora somos residentes de Chiang Mai. Estamos Chiang Maianos. É igual eu. Eu não consigo falar tailandês mais. Eu só falo tailandiano. Olha lá o shopping, gente. Lá na esquina. Enorme. Ó, os tuk tuk. Ó, aqui parece que tem um hotel grande também. Bem na frente do shopping. Ó, mais restaurantes ali. Escada rolante aqui pra ir pro segundo andar do shoppingzinho. E ali, ó, é uma área toda aberta, amor. Deve ter restaurante ali pra dentro também. Vamos atravessar na faixa aqui, ó. Nossa, esse shopping parece ser muito legal. São dois shops, né? Um aquele lá que é o Maia. Aquele lá. E o outro que é esse aqui. E esse aqui. Vem, cuidado. Olha, tem faixa de peté. É, aqui é diferente, tá vendo? Aí em Bangkok você atravessava em qualquer lugar. Em Bangkok é muito legal, foi surpreendente. Mas, de fato, agora a gente comparando com aqui, né? Eu acho que talvez a cidade vai passar no ranking, hein? Porque tá, ó, tá maneiro. É porque lá tem as partes bem legais, mas também tem muita agitaria. Agitaria. Meu Deus do céu. Muita agitação, muita confusão, né? Aqui parece ser mais legal, ó. É, ó. Olha isso. É aí cheio, ó. Ó, como tá cheio isso. Aí sim já vai dar uma olhada no preço. Vamos seguindo aqui, meu povo. Aquele restaurante que a gente tá vendo o cardápio ali é muita comida ocidental, né? Hambúrguer, pizza, etc. A gente tá com vontade de comer, só que essas comidas ocidentais, elas são muito caras aqui na Tailândia. É. É muito caro. Aí agora eu não sei o que a gente faz, porque eu não queria comida tailandesa hoje. Mas também a gente não quer ficar estourando muito até, porque a gente estourou bem lá em Bangkok também. A gente comeu em alguns lugares, porque a gente pagou 600, 700, 800 baht de conta. É. Vamos ver ali no shopping grande, igual aquele ali, o Maya, deve ter barraquinha dentro. Feira, né? Feirinha, né? Ó, tem um portal bonito ali, ó. Na rua. Caraca, que cidade toda, gente. Todo mundo esperando pra atravessar. Aí, ó. Cangidade, gente. Bem legal. Encontramos aqui dentro do shopping um lugarzinho cheio daquelas barraquinhas separadas, né? Ó lá, lá é um, aqui é outro, ali na frente é outro. E os preços aqui estão bem bacanas, ó. Ó, 50 barras, 60 barras. Ó, 60, 70 noodles com franguinho. É. Aqui dentro tá bem bacana o preço. É, aqui tá preço normal de Tailândia, assim, ser parte turística e tal. Por isso que eu falei, que sempre que dentro do shopping tem essas barraquinhas. Essas barraquinhas. É a praça de alimentação deles aqui, né? Que é sempre em conta, né? Ah, e eles fazem isso aqui também, ó. Que é muito legal. Sempre tem a demonstração dos pratinhos, assim, também. Muito legal. Com vinho, luna, camarão, alô. É bem padronizado, parece, né? Acho que já é o terceiro lugar aqui que a gente vê que é desse jeitinho, assim, a praça de alimentação do shopping. Provavelmente aqui deve ter um cartão também pra poder consumir. É, o único problema é que já tá fechando, ó. Tá tudo com pano já. Então, chegamos atrasados. É, então não vai se enrolar comer aqui hoje. Mas é bom saber que a gente tem essa opção aqui pertinho. Que é barato. E barato, né? Encontramos uma outra parte aqui no shopping que também tem essas barraquinhas. Os mesmos, média de preço, ó. 55, 60. Tá bem legal o preço aqui também. E tem algumas que ainda estão abertas, ó. Tem gente comendo. Vamos ver se a gente consegue pedir alguma coisa aqui, né? Olha os preços aqui, que legais, ó. Isso aqui, gente, não dá nem R$10, tá? É R$8, mais ou menos o prato. Legal, o preço aqui tem algumas abertas ainda, essa. Só que teria que ser meio rápido, eu acho. Saímos do shopping, estávamos voltando pro nosso apartamento, procurando um restaurante lá na principal. Resolvemos entrar nessa ruazinha. Super pacata. Sem nada. Aí nos deparamos com esse lugarzinho aqui, ó. Entramos pra ver o que que é. E olha que charme, gente, esse lugar. Ó, barraquinhas. Aqui vende hambúrguer. Mesinhas. Tem um espetinho aqui, ó. Muito legal. A gente ainda não sabe o que a gente vai comer, nem onde. Mas, acho que pode ser que seja por aqui. A Raiz tava querendo comer uma pizza, por isso que a gente tava andando ali, porque a gente tava buscando uma pizzaria. Mas olha que bonito esse lugar. Olha o rapaz tocando violão ali. Olha o templo. Doferendas. Bonito aqui, né? Bonitinho. Mas tem pouca coisa, né? Tem pouca coisa, tem três barquinhas só. Se fosse pra comer, comeria aquele sanduíche muito doido lá, com carne tailandesa. Vamos na pizza, né? Vamos na pizza, né? Vamos ver se a gente acha essa pizzaria que a Raiz tava falando pra gente. Chegamos na rua que a Raiz marcou a pizzaria pra conhecer e o negócio aqui é badalado, né? É, aqui agora voltou a ser o Bangkok, né? Mas é bonitinho, olha. Olha que bonitinho aqui, as luzinhas. Só que é bastante música, né? Música ao vivo. Vários aqui tem música ao vivo e parece uma batalha, assim, né? Aqui nesse momento eu estou ouvindo quatro músicas ao mesmo tempo. Bom, mostra aqui do lado esquerdo. Tá rolando uma música aqui dentro. Tá rolando música ali. Tá rolando música naquele bar aqui de trás. Vamos que, vamos indo aqui. Tentar achar a tal pizzaria. Encontramos a pizzaria aqui, né, Raiz? Essa que você queria ver, ó. Tem uma areazinha externa super bonitinha e aqui dentro é bem legal, ó. Forna lenha, bem legal aqui dentro. Inclusive é uma pizzaria bem famosa aqui em Chiang Mai. Ela é super bem avaliada no TripAdvisor. É, ela tem um selinho de best choice, traveler's choice. É, tipo, melhor escolha, né? Melhor escolha dos viajantes, assim. Então ela é bem... E tem bastante pizza. Focada em turismo, né? Muita pizza, massa. O cardápio é muito bom. E a pizza... A gente foi atendido, na verdade, pela dona, né? A dona que estava aqui conversando com a gente. Ela falou que a pizza é bem grande. Tem 12 pedaços. É. A gente pode... Na faixa de 300. É. A pizza. É, aí vai... Uma só. E a gente não vai conseguir comer tudo, eu acho. A gente ainda vai virar o café da manhã de manhã. E o legal dessa pizzaria aqui é que eles fazem todos os sabores aqui. Tem quatro estilos de pizza. Então você escolhe o sabor e depois escolhe qual o seu estilo de pizza, né? Aí tem a napolitana. É, a massa é um pouquinho mais alta e grossinha. Aí tem essa daqui que é aquela bem fininha. Tem essa que é um formato de estrela, que cada pontinha dessa é recheada com queijo. E tem o calzone, que é a pizza fechada. Aí você escolhe o sabor e depois você fala qual o modelo de pizza que você quer. Vamos comer comida ocidental pela primeira vez. Sim. Vamos comprar. Chegou a nossa pizza. Raíssa, tá com tanta saudade de comer a pizza, hein? Tô. A última pizza que a gente comeu foi na Itália. Foi. Ó, e essa pizza tá bonita, a recheada. A gente pediu desse modelo estrela, né? Ah, não é tão grande, não. Ah, mas tem 12 pedaços aí, cara. É. Não, mas é o suficiente. É o suficiente pra nós dois. Ó, esse saborzinho assim com queijinho. Hum, deve ser bom. Já dá uma mordida aí. Não vem com referência italiana, não, tá? A gente pediu uma de carbonara. Bacon, queijo e molho de tomate. E não ia vir com molho de tomate. A gente pediu pra pôr. Boa. Muito bom. Aprovada. Tá bom. Peitando forno da lenha. Massa fininha. Super crocante. Muito bom. Hora de partir. A madame tá matando a coca aí. Ó, a conta deu 395, 396 bar, vai. Foi, a pizza foi 290 bar e duas cocas de 40 cada uma. Deu 370, mais 7% do watt, que é o imposto. 396 bar. É isso. Estouramos de novo. Estouramos um pouco o orçamento. Mas a partir de amanhã a gente vai voltar a ser cauteloso. Ah, será? Ah, Raíssa, nem vem. A gente combinou. Ó, o celular fica na mesa. Ó, aí, ó. Vai embora e larga aqui, ó. Vamos nessa. Ó, ó o que que tem aqui na frente da pizzaria. Na frente da pizzaria tem um... Aqui, ó. Love 98. Imagina, vocês podem deduzir o que é isso, né? Um monte de menino sentado aí na frente. A gente não pode falar o nome do que é, né? É. Mas ó. Mas tá lá. Que loucura. Vamos voltar agora pro apartamentinho pra gente poder descansar. Chegando lá a gente fala com vocês. Chega. Estamos na nossa casinha. Que linda. A gente gostou muito daqui, gente. Muito legal. Bom, vamos organizar agora aqui. Tomar cama, tomar banho. A Raíssa já pôs a mochila dela ali. Eu tenho que ver onde eu vou pôr a minha também. Onde que eu vou pôr a minha? Já tá bagunçado. A Raíssa já bagunçou tudo. Ó, aí, gente. Olha aí, ó. Bom, pessoal. Esse vídeo foi só isso mesmo. Só isso tudo. Deslocamento aqui dentro da Tailandia. Foi a primeira vez que a gente fez um deslocamento por terra, assim, aqui, né? Nessa viagem da Rázia. Então, eu acho que foi uma experiência bem legal pra mostrar pra vocês. E a gente quis mostrar... Teve um perrengue, mas deu certo no final. A gente quis mostrar o passo a passo do deslocamento também pra ajudar outros viajantes que vão estar por aqui também e vão fazer esse percurso. Muitas pessoas... É muito comum as pessoas fazerem Bangkok e depois Chiang Mai. Então, por isso que a gente quis mostrar com bastante detalhe aí, né? Foi difícil. Pegar o ônibus. Na verdade, eu não sei como que faz pra chegar na rodoviária do jeito certo até agora. É verdade. Mas, assim, a gente quis realmente pegar o ônibus, né? Se você quiser... Não segue as nossas tiras. É, não segue as nossas tiras. Acho que não, 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 não. Não, mas, assim, a gente tentou ir de ônibus... Pô, agora você já sabe o que pode dar de errado pra não dar isso de errado com vocês também. Só que, assim, tem uma questão. Vai depender de onde você tá hospedado, o ônibus que você vai pegar. Porque pode ser que você pega os meus ônibus que a gente... Não, sim. Ou, senão, você pode pegar logo um Krabby, que é esse carro que a gente pegou quando a gente chegou aqui em Chiang Mai. É muito fácil, igual um Uber. Então, assim, tem várias possibilidades. Mas, pelo menos pra saber como que é a rodoviária, onde fica o guichê, né? É, isso aí. Como que é o ônibus. Bom, enfim. É, esses ônibus primeira classe valem a pena. É. Cento e poucos reais e com comidinha. Não, viemos muito confortável. Muito confortável. É, a gente não sofreu com nada. Foi dez horas bem tranquilo. Foi só o frio no final. É. Só no final também que começou a ficar frio. É. Mas tudo certo. Bom, então é isso. Ai, tá só começando o Chiang Mai, hein? Tá só começando, é. É o primeiro dia. Tem duas semanas. Vamos ficar duas semanas aqui conhecer muita coisa. Tem muita coisa pra conhecer. Tem muita coisa. Aqui na cidade, na região. Nossa, é ó. É muita coisa. Ative as notificações e o sininho pra vocês não perderem. Não perder nada, né? Não perder, porque vai vir muita coisa legal. E comenta aí embaixo o que vocês acharam de deslocamento. Muito perrengue. Pra vocês estarem tranquilos. Vocês fariam? Bom, enfim. Espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta. Compartilha e se inscreva no canal. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.